E olha gente, agora chegou a hora do nosso quadro Como É Ser e o Rodrigo Vasconcelos chegou aqui na TV assim Ai mira, olha meu pé, estourei a vinha do pé, ai a bola é muito pesada Mas na matéria ele fica todo pimpão, dá só uma olhada, Como É Ser Jogador de Futebol O futebol surgiu como uma comemoração inglesa pós-guerra e chegou ao Brasil no final do século XIX Quem trouxe a modalidade esportiva para o nosso país foi Charles Miller, um jovem filho de ingleses Sem dúvida é o esporte mais popular do mundo Hoje o futebol movimenta milhares de dólares devido a campeonatos e eventos esportivos E transforma atletas em ídolos internacionais Mas foi apenas após algumas décadas que as regras, como conhecemos hoje, foram criadas Os jogadores de futebol são os protagonistas desse esporte Por isso no quadro Como É Ser, vamos conhecer melhor a profissão e a rotina de trabalho de um time aqui da região Bom, olhando assim que essa roupa dá até para enganar Mas eu vou conversar com o Léo, que é jogador profissional de futebol Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus e você, bem? Tudo jóia! Léo, faz quanto tempo já que você atua como jogador de futebol profissional? Então, profissionalmente desde os 16, né? Mas futebol é a vida toda Desde criança você sonhou em ser jogador de futebol, em jogar futebol? Você já imaginou tendo outra profissão? Ah, desde criança, meu pai gosta muito e eu acho que eu não me imaginaria em outro lugar a não ser no futebol E assim, quando você começou, como foi? Você começou no futsal? Como é que foi até chegar a um time profissional mesmo de futebol? Como é que começou a sua carreira? Ah, eu comecei bem pequeno no futsal, igual você disse Era uma brincadeira, era só uma brincadeira Mas é uma brincadeira que eu me apaixonei E com 14, 15 anos eu comecei a ver que eu tinha um talento E as coisas começaram a acontecer naturalmente Comecei a ir para clube E foi uma coisa bem natural Qual é o maior desafio, a maior dificuldade da vida de jogador profissional? É ficar longe da família? É viajar? É treinar? Como é que é? É, a maior dificuldade é ficar longe da família Abrir mão de muitas coisas que jovens amam E você tem que abrir mão de muitas coisas Você tem que ser focado, né? Futebol tem que ser sua vida, senão é bem difícil de virar Olha, eu vou te falar um negócio A procura é muito grande Muito mesmo Aqui no América passa em torno de 10 a 12 mil pessoas por ano Tentando ser jogador de futebol E uma média do que fica aqui Cada 100 a gente tira 2, 3 O talento é praticamente obrigatório Mas a vontade, a disposição Também é muito interessante para que o jogador Se torne um jogador de futebol E uma outra coisa importante que muitos Às vezes não sabem O menino tem que ir bem na escola Porque hoje se ele não tiver frequência na escola Se não tiver notas boas A Federação Paulista nem permite que ele dispute competição Então o clube além de tomar todos os cuidados Tem que acompanhar o aluno também na escola Porque ele pode ser bom de bola Mas se não estudar Se não querer virar um bom aluno Ele também não pode ficar no clube Você tem um ritual? Já ouvi falar que tem jogador que entra no campo com o pé direito Põe a mão no chão e faz o sinal da cruz Você tem algum amuleto da sorte antes de entrar em campo? Você faz alguma coisa nesse sentido? Eu oro bastante Só que igual você falou de entrar com o pé direito Eu sou sempre acostumado a entrar com o pé esquerdo Eu entro com o pé esquerdo Porque na minha cabeça eu sou embaçado Eu vou entrar com o pé esquerdo e vou acabar com tudo Bom, o nome desse quadro é Comecei, né? Bora lá, vamos pôr a mão na massa Mão na massa não O pé na bola Comecei jogador de futebol Bom, vocês viram aí, né? Que nem bater no pênalti Parado Eu dei conta Imagina correr e jogar bola Correr já é difícil Imagina correr e jogar bola Vou deixar para os profissionais Aê, muito bem O Rodrigo topa tudo o que a gente fala Vai lá, você é um dia de jogador de futebol Ele foi Muito bem Toda semana tem o nosso quadro Como É Ser Ok?